Olá pessoal aqui do meu canal, hoje eu venho com um vídeo de indignação e informação. Nós representamos a PagSeguro já há bastante tempo, vocês acompanham nosso canal, quem sabe que a gente trabalha com máquina de passar cartão já há 11 anos no mercado e representando várias marcas. Agora a PagSeguro vem com a história para cima da nossa empresa, não sei se é para todos, mas que se o cliente não bater, parece que 100 reais, não colocar não sei quanto de crédito, não vender não sei o que, não passar não sei o que na máquina, uma série de regulamentos supostamente, eles não pagam a gente que representa a marca que vendeu a máquina para o cliente. Então vamos supor, você atende o cliente, explica o produto, acompanha o cliente até ele receber a máquina, faz todo o trabalho e o cliente recebe ali a máquina, pagou pela máquina, recebeu e está trabalhando com a máquina ali. Aí se não der dentro do regulamento entre aspas do PagSeguro, tudo aquilo que ele quer, ele não vai te pagar, sendo que o cliente já pagou a máquina, recebeu a máquina e não tem mais problema nenhum, ele já está com a máquina em mãos. Então ele está com a máquina em mãos, resolveu o problema. Agora vender não é comigo, eu não tenho que vender para o meu cliente o produto dele, né? Eu não tenho que ficar no pé do meu cliente, ó, coloca crédito no celular, ó, e aí, como é que está? Já bateu mais de 100 reais na sua máquina? Como é que está? Está vendendo? Eu não tenho que fazer isso, tá? Então assim, é indignação que a PagSeguro inventou, né? Deixa a gente indignado, né? Porque eles estão querendo que você vende produto e eles fiquem 100% com o lucro, sem ter nenhum trabalho com isso, certo? Então, eu acho, né, que é bem chata essa situação. Vocês aqui do canal que também concordam comigo que isso é um roubo, né? Vocês compartilhem esse vídeo, mostram para eles que isso não está correto, o que eles estão fazendo com a gente que representa a marca, né? E se eles fazem isso com a gente que representa a marca, imagino que eles não vão fazer com vocês clientes, né? Então, pode comentar aí, né? Se você teve algum problema com a PagSeguro, se você tem algum transtorno com a PagSeguro, comenta, tá? Faz esse vídeo bombar e mostra para eles que nós aqui também não somos bobos e sabemos muito bem que tem coisas que estão fora do limite, né? Desejar muito obrigado a todos no nosso canal, curta e compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva.